Não consigo pagar, não consigo Se for aqui pagar, eu me livro da dívida Eu estou achando que o mic aqui está de rolo Tranquei Eu tenho vazar aqui Eu tenho vazar aqui Eu estou achando que eu estou achando Eu estou achando que eu estou achando Agora não é a hora de ficar histerico Nós vamos encontrar esse garoto O Jack sumiu Take um dedo profundo, ok? Não se preocupe Eu sei que você vai achar Eu vou achar que você vai achar Você vai achar você Eu vou achar você Eu vou achar você Calma Mas só relax Você está fazendo tudo que você tem Você está bem, garoto? Nós temos todos que olhar Nós vamos encontrar o garoto Arthur, você viu esse garoto, Jack? Não Onde está meu filho? Onde está meu filho? Onde está meu filho? Eles levaram ele, não? Eles levaram meu filho Quem levou ele? Nós achamos que a mulher Braithwaite Ele levou ele Onde está meu filho? Onde está meu filho? Onde está meu filho? Onde está meu filho, Dutch Vandalin? Nós vamos encontrar ele Nós vamos trazer ele Nós vamos trazer ele para você E nós vamos matar qualquer fã Que temeridade de tocar um cabelo Na cabeça do garoto Abigail Você tem a minha palavra Só me levou, meu filho Eu vou levar esse garoto Então me ajudá-me agora Agora Dutch Nós apenas ouvimos sobre o Jack Você precisou mais de armas? Sim, por que não? Micah Ciaran Se alguém estranho se virar Você matou ele O resto de vocês Vamos lá Vamos lá Ok Vamos lá Vamos pegar esse garoto Eles devem saber o que estávamos Dutch Onde estávamos? É Sim Nós apenas nos derrubamos Por os grays Eu sei Eu ouvi Eu também Eu também Eu não quero pensar nisso mesmo Nós temos que focar no Jack Eu juro Eu vou matar todos Eu vou matar todos É fácil, John Eu vou ficar tranquilo Eu estou bem Como eles chegaram a ele? Eu não sei Nós vamos pegar ele E eles vão pagar Eu te prometo Eu te prometo O que é o ferro? O que é o ferro? Quem derrubou o ferro? O ferro? Eu tenho o Jack Eu gosto de romper para você Mas eu não acho que há algum ferro Se há algum ferro Se há, ele está escondido em algum lugar Ninguém sabe O que? Eu tornou todas as pedras Por Deus José Depois disso Outro Outro Perfeito Nós nos desestimamos Não Eles nos desestimamos Nós nos desestimamos Há suficiente Há suficiente Há nenhum ponto de discutir Como chegamos aqui Isso é onde nós estamos E nós vamos fixá-lo Então, vamos lá Ué É óbvio, né? Estava negociando com o Don Elato Uma hora é da bosta É óbvio É óbvio, né? É óbvio, né? É óbvio, né? Você não vai vir para mim Ou vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeiro chão, agora cheque Deve ter ficado fora de tudo Um pouco mais tarde para isso, não é? O quê? O louco está guardando a arma, estou na frente deles Alguém vai abandonar todo lado deles Estava pegando uma arma só para ficar mangue Você acha que eles podem nos destruir? Eu não acho que O Dutch vai tomar um tiro na cara? Será? Cadê meu chapéu? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Nós chegamos para o chão Você deve ter sabido que nós deveríamos Não deveríamos ter falado com o nosso negócio Agora, você deve ter falado com o nosso negócio Isso é um jovem Isso não é o jeito que você faz coisas Você deve ter falado com o nosso negócio O que você quer? O que você quer ter falado com isso? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Será que vai embora a gente mantém? Porração Alguém Mas no sill... Falou Os dois de novo! Arthur, John, Hosea com mim! O resto... Vocês se assistem aqui! Para qualquer outra chegada! Inscreva-se! Find Jack! E encontre aquela mulher braithwaite! Jack! Você está aqui? Jack! Jack! Você ouve? Jack! Oh, porra! Você está querendo mesmo atirar, cara? Deixa o Spitt não fazer nada! Arthur, venha aqui e dê-nos as mãos! Eu sei que é isso! Esse é o meu caminho para guardar! Ele está chegando! Você está ouvindo-me, Arthur? Venha aqui! Estou chegando, estou chegando! Clear! Open a porta jodidas! What eles? Eu sei que, Arthur, seu apoio até aqui! Tenemos mais que vier! Arthur, sai lá, temos essa porta cobertura! Tchau! Ah! 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 Damn close! We need some space here! Ah! Ah! Don't need to do that on the train for you! Ah! Look out! More coming from the right! Ah! Bastard! Ah! 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 Arthur! Ah! Ah! Arthur! You're pouring inside of here! It's right away! It's right away! It's right away! Looks like they're running! Now! Let's run away into that room! I can't see my gift! I can't see the gift! Uh! 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 A weapon is on the ground! Our weapon is on the ground! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não! 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 Ah! 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 Você quer me matar você também, velha mulher? Você bando! Onde está o garoto? Nós vivemos na casa há 120 anos. Nós nunca tínhamos problemas. Onde está o garoto? Quem tirou ele? Você matou meus filhos! Oh, e eu provavelmente vou matar os restos, se você começar a falar. Oh, eu sei o seu tempo. Common scum. Onde está o garoto? Você filha! Ok, vamos lá. Vamos sair daqui. E o que está lá? Vamos pegar esse garoto fora. Tem mais de seus filhos para lidar com? Não, eu acho que eles estão todos mortos. Não, eu acho que eles estão mortos. Burn essa fonte! Jovem-se! Você jovem já estávamos aqui. Vamos lá! Você tem esse garoto? Vamos, Arthur! Eu acho que esse é o fim do jogo de batalha. Eu nunca gostei de você. Por que você levou o chão, Mrs. Braithwaite? Você stole... Os chãos estão no limite. Você roubou minhas cães. Há nenhuma regração na guerra, senhor... Matheus. Sim, sim, é isso. Onde está o chão? Os meus filhos deram ele ao Angelo Bronte. Então, minha filha é Saint Denis. Entre lá, ou no voo para a Itália. Vamos! Arthur, vamos lá! O que estamos fazendo com ela? Deixem-la. Eu te disse que ela estava louca. Ela vai se matar. Ela foi lá para dentro e morreu. Eu já fui lá em Saint Denis. Eu tenho que pagar minha dívida lá. Vou exaltar o trem não deu... Vou exaltar o trem não deu muito, muito bom não. O que é o nome da família? O que é o nome da família?